Atenção trabalhadoras e trabalhadores da Renault, ontem a juíza da terceira vara de São José dos Tinhais tomou uma decisão importante, decidiu que o taque que o Ministério Público fez com a Renault está valendo, ou seja, pediu para a empresa reintegrar todos os trabalhadores que foram demitidos em virtude do taque assinado com o Ministério Público. Esse foi um assunto importante no dia de ontem. Ele segue sombra de dúvida, é um alento para todos os trabalhadores, para o sindicato, porque defendemos que o compromisso assumido pela empresa deveria prevalecer nas discussões para que a gente pudesse construir um PDV que fosse importante para os trabalhadores e importante também para a empresa. Mas, independente da decisão de ontem, se a empresa vai recorrer ou não vai recorrer, a nossa luta continua. Porque só vai terminar o movimento de greve, só vamos chegar a um bom termo através do diálogo. Empregados, sindicatos e empresa. Não será a esfera judicial que vai fazer com que saiamos do movimento que hoje estamos, no décimo quinto dia, sem ter um acordo entre as partes, independente que seja o acordo. É por isso que o sindicato insiste. Vamos voltar para a mesa de discussão. Vamos readmitir os trabalhadores. Vamos discutir PDV. Vamos discutir PLR. Vamos discutir competitividade. É desta forma que nós entendemos que sempre foram construídos os acordos com a Renault do Brasil. Esperamos que a empresa venha para discussão conosco a partir de amanhã. Temos uma reunião marcada lá na Assembleia Legislativa para tentar voltar a discutir um meio termo que seja importante para a empresa, que seja importante para os trabalhadores, que seja importante para o Paraná. A decisão de hoje é uma demonstração que nós estamos certos. Mas sabemos que somente o diálogo é que poderá resolver o problema neste momento. Por isso convocamos a você, trabalhador que foi demitido, só você hoje, trabalhador demitido, para uma Assembleia Explicativa, às duas da tarde, lá na rotatória da Renault, para explicar o que vai acontecer daqui para frente e o que o sindicato pensa que devemos continuar fazendo. E nós já antecipamos. O que devemos fazer é continuar praticando o diálogo. O diálogo é que vai resolver o bom entendimento e a solução para todas as partes. Até às 14h, na Assembleia Explicativa, com os trabalhadores demitidos. Um grande abraço e até lá.